Na próxima semana da novela, Joab confrontará Davi, e Salomão terá um terrível pesadelo com o pai e ficará tenso. Para saber mais detalhes de Reis é só ficar ligadinho aqui até o final, que o Notícias da TV te conta o que vai acontecer nos capítulos de 4 a 8 de setembro do folhetim bíblico da Record. No capítulo de segunda-feira, dia 4 de setembro, Afra consola Tamari e avisa que Davi está voltando. O rei se angústia ao saber da morte de Maaca. Já Agur participa da festa do faraó, Golda procura Shira e lamenta o destino da moça, e no final, Agite confronta as outras mulheres do rei. Já na terça, dia 5, Tamar e Zabude se beijam, e ele pede a moça em casamento, para a satisfação de Davi. Joab volta a acomodar os valentes e parte em busca de Seba. Enquanto isso, Nama confronta Salomão e deixa o rapaz confuso. No finalzinho, Batezeba dá um conselho ao filho. Na quarta-feira, Tamar e Zabude se casam e todos no palácio celebram. Agite vai com Davi para o quarto e planta ideia em sua cabeça. O rei tenta tranquilizar Salomão sobre a sucessão. Joab fica alarmado com a ordem recebida. E na quinta-feira, Tamar e Zabude voltam de viagem e ela faz um pedido especial ao pai. Já Salomão surpreende Nama com sua decisão. Davi se culpa pela ação cometida e tem que lidar com consequência dura. No final do capítulo, Joab confronta o rei. Para fechar a semana, na sexta-feira, dia 8 de setembro, Salomão tem um terrível pesadelo com o pai e vai atrás dele em seus aposentos. Enquanto isso, Adonias procura Joab e deixa o comandante chocado com um pedido ousado. No final, Batezeba conversa com o filho e avisa que ele precisa se preparar. Para saber tudo o que vai acontecer nas próximas semanas da novela Reis, acesse notícias da TV, lá você fica por dentro dessas e outras novidades no mundo das novelas. Até o próximo vídeo!